Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Super fácil, rápido e econômico. E ele fica do tamanho médio. Fiz ele com cinco carreiras, mas pode ser feito com menos carreiras. O caseado, para fazer ele, tem que ser contados com múltiplos de quatro mais um espaço no início da carreira. Então, no início da carreira, conta cinco espaços. Aí, vem contando de quatro em quatro espaços até o final do pano. Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano. Vou utilizar, para fazer a amostra deste barradinho, linha na cor verde bandeira, com o tex 295, mas pode ser qualquer linha, e agulha 1.75. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado, eu vou deixar também a aula dele fixado no primeiro comentário. Então, aqui nesse pano, eu fiz cinco espaços no início e quatro no final. Vou fazer dois motivos aqui na amostra. Aí, é só seguir a sequência. Vou começar aqui na frente do pano a primeira carreira. E deixa eu avisar, o meu caseado, ele é com três correntinhas. Quem está acostumado a fazer com duas e dá certo, pode fazer com duas. Bem aqui no canto do caseado, eu amarrei a linha e escondi o restante da ponta dentro da barrinha do tecido. Venho no mesmo espaço onde eu amarrei a linha e vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três que equivalem a um ponto alto e duas de espaço. Vou voltar aqui dentro do espaço e vou fazer um ponto alto. Então, aqui no início em si, aqui no cantinho, eu subi as cinco correntinhas. Aqui dentro do espaço eu fiz um ponto alto. Então, formou esse pontinho V. E eu comecei aqui do canto pra que fique bem retinho aqui na beiradinha. Já faço agora uma correntinha de espaço, uma laçada, vou pular o segundo espaço e venho no terceiro. Faço três pontos altos. Um, dois e três. Uma, duas correntinhas de espaço. No mesmo espaço, vou fazer mais três pontos altos e vai formar um leque. Uma correntinha de espaço. Vou pular esse espaço do lado e venho aqui nesse próximo espaço. Faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E mais um ponto alto. Então, formou um ponto V aqui no início e um aqui. Já faço uma correntinha. Pulo um espaço e vou fazer o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Pulo o penúltimo espaço e venho no último. Faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E aqui bem no cantinho eu faço mais um ponto alto. Então, eu terminei como eu comecei. Comecei com um ponto, com as três correntinhas bem no cantinho. E aqui com o ponto alto bem no cantinho. Pra ficar bem retinho na beiradinha. Agora, já vou virar no avesso do pano. Viro no avesso do pano. E vou passar aqui pra dentro do espaço do ponto V. Então, sem fazer correntinhas, passo aqui pra dentro e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três que equivale a um ponto alto e duas de espaço. E venho dentro do ponto V e faço um ponto alto. Então, formou um pontinho V aqui no início. Uma correntinha de espaço. E agora, vou fazer leque sobre leque. Então, aqui eu fiz ponto V sobre ponto V. E agora, leque sobre leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Uma correntinha de espaço. E vou fazer ponto V sobre ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço e faço leque sobre leque. Então, já fiz o leque. Faço uma correntinha de espaço e venho no ponto V aqui do final e faço um ponto alto. Duas correntinhas e vou fazer o segundo ponto alto aqui na terceira correntinha. Ficando ponto V sobre ponto V. E ficou assim a segunda carreira. Agora, eu vou fazer mais duas carreiras iguais. Então, eu estou aqui no avesso, vou virar na frente do pano e vou passar aqui pra dentro do ponto V. E vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto alto aqui dentro do ponto V. Ficando ponto V sobre ponto V. Faço uma correntinha e vou fazer leque sobre leque. Então, vou repetir o que eu fiz na primeira e na segunda carreira. Já cheguei aqui no final. Fiz um ponto alto, duas correntinhas aqui dentro do ponto V e aqui nessa terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. E esta é a terceira carreira. Agora, vou virar no avesso e vou fazer a quarta carreira que vai ser igual. Vou passar pra dentro do ponto V e fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto dentro do ponto V e faço um ponto alto. E vai ficando retinho. Uma correntinha. Vou fazer leque sobre leque agora e ponto V sobre ponto V nessa quarta carreira. Então, já cheguei aqui no final da quarta carreira. Fiz o ponto alto, duas correntinhas e na terceira... Eu vou fazer um ponto alto. Eu estou aqui no avesso do pano com a quarta carreira, vou virar na frente pra eu fazer a quinta e última carreira. Então, agora, sem subir correntinhas, vou passar pra dentro do ponto V e vou fazer dois pontos baixos. Faço um e faço mais um. Faço uma laçada e venho em cima do primeiro ponto do leque. Faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Subo uma, duas correntinhas. E vou voltar aqui no terceiro ponto e fazer um ponto baixo. Então, já formou aqui a primeira pétala da flor. Passo aqui pra dentro do espaço do leque e faço um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas. E aqui no mesmo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. No mesmo espaço, um ponto baixo. Fechando a segunda pétala da flor. Vou passar aqui em cima do primeiro ponto do leque. Faço um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas. E em cima do mesmo ponto, eu faço um ponto alto. E faço ponto alto sobre ponto alto nesses dois últimos. Formando a terceira pétala da flor. Sem fazer correntinhas, venho aqui no espaço do ponto V e faço dois pontos baixos. Um, dois. Então, eu já terminei aqui o primeiro motivo. E olha como ele ficou. Desses dois pontos baixos de dentro do ponto V, já faço a laçada. E vou repetir aqui nesse segundo leque, o que eu fiz no primeiro leque. Então, eu cheguei aqui no final do segundo motivo. Já terminei aqui a terceira pétala da flor. E venho aqui dentro do ponto V e faço um ponto baixo. Dentro do ponto V e vou fazer um ponto baixo aqui na terceira correntinha. Faço uma correntinha, corto a linha. Vou mostrar como ficaram os dois motivos. Então, cortei a linha. Essa ponta da linha é só esconder aqui por trás dos pontos. E olha como ficaram os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo vídeo.